Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade, com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais, que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Então saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você que nos assiste a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje, eu recebo o administrador e pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, Leonardo Matos, que vai conversar com a gente sobre o tema Atuação do Cristão na Política e na Sociedade, e sobre os conceitos que auxiliam na compreensão dessa atuação, como cosmovisão, vocação universal, vocação individual, dualismo entre o secular e o sagrado e o mandato cultural. Olá, pastor Leonardo, seja bem-vindo ao Conexão GAP. Tudo bem, Carlos, prazer estar aqui com vocês. Prazer receber você, representando a Igreja Batista Central, tão relevante aí em Belo Horizonte, em Minas, no nosso país. Pastor, o nosso tema hoje, que fala sobre a atuação do cristão na sociedade, uma atuação relevante, remete para um termo que é aparentemente muito difícil, que é a chamada cosmovisão. Eu queria que o senhor me explicasse para a gente o que é cosmovisão. Todo ser humano tem uma cosmovisão? A palavra que é essa? É, parece que é difícil, mas cosmo, ligado ao mundo, visão, a maneira que a gente enxerga. Então, a cosmovisão seria a maneira que nós enxergamos o mundo. Todos nós, de certa forma, temos uma opinião às diversas áreas aí que nos cercam. E a nossa opinião, a conclusão que nós tomamos a respeito de um determinado assunto, ela vem por meio de algumas premissas, pressupostos. E o conjunto, então, desses pressupostos poderiam ser como lentes pelas quais nós enxergamos o mundo. Então, a cosmovisão, ela está relacionada com essa maneira, essa lente que cada um de nós enxergamos o mundo. Então, como que a gente poderia inserir? O que é uma cosmovisão cristã? Seria como o cristão interpreta? Como que você... Isso, o cristão, ele crê na Bíblia. Ele tem a Bíblia ali como autoridade máxima, a palavra de Deus. E a Bíblia é carregada dessas premissas, pressupostos, princípios. Então, a cosmovisão cristã seria como se fosse a Bíblia, sendo essa lente pela qual nós vamos enxergar o mundo. Então, um cristão deveria enxergar o mundo, concluir a respeito de diversos assuntos, a partir, então, dessa ótica, ter na Bíblia como a lente. Então, eu posso ser um cristão, mas não utilizar a lente cristã para enxergar o mundo. Então, o que você está falando é que, como cristão, eu sou salvo em Cristo Jesus, mas eu posso interpretar o mundo de uma maneira não cristã. Então, eu posso enxergar política, eu posso enxergar economia, conceitos de família, de uma ótica que não é cristã. Exatamente. Se nós, então, olharmos para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, por exemplo, a respeito de família, pode ser divergente do que o mundo está dizendo a respeito da família. Alguns estão dizendo que é uma instituição falida, mas aquele que olha a respeito, a partir da palavra de Deus, vê que foi criada e planejada por Deus. Isso é importante a gente destacar, porque nós podemos estar sendo chamados de cristãos, mas reproduzindo um comportamento e uma visão totalmente anticristã. E, pastor, é muito comum ver também nas igrejas uma separação entre aquilo que é sagrado daquilo que é secular. Então, eu sonho em ser pastor, eu sonho em ser um missionário, porque isso é mais importante do que ser, por exemplo, um médico, um administrador ou um porteiro ou qualquer outra profissão. Como que isso ocorre? O senhor vê isso acontecendo na igreja? O que o senhor pode falar sobre isso? Infelizmente, tem essa dicotomia e, por conta dela, talvez, eu diria que essa dicotomia seja um dos motivos de nós cristãos, não engajarmos na sociedade e não cumprirmos o papel, o mandato, a responsabilidade que temos, porque a gente enxerga dessa forma, eu diria equivocada. Quando, então, o sagrado é aquilo que eu faço na igreja. Aquilo que eu faço na igreja tem valor para Deus. O secular é aquilo que eu faço fora da igreja. E aí a pessoa diz, ah, o meu trabalho secular. Isso é totalmente errado. Por quê? Porque para um cristão, olhando, então, na ótica da palavra de Deus, para ele, o que ele faz é para o Senhor. A palavra de Deus diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o trabalho dele é tão sagrado quanto qualquer outra atividade na igreja. Então, aquilo que eu faço como igreja é tão importante quanto aquilo que eu faço na igreja. Então, o que nós estamos trabalhando aí forte com essa juventude, com a nova geração, é para entender que não existe essa dicotomia. Você é cristão? Tudo o que você faz é sagrado. Sensacional, pastor. Porque aí você traz um conceito que nós podemos prestar um culto a Deus, podemos adorar a Deus no nosso trabalho. E não pensar simplesmente, oh, meu trabalho encerra às 18 horas e logo depois eu vou a um culto. Benção, glória a Deus por isso, né? Ser edificado, aprender mais a palavra. Mas é aquele conceito que somente quando eu chegar na igreja eu vou prestar um culto a Deus. Mas eu posso prestar um culto a Deus no meu trabalho? Exatamente. Como que seria esse culto a Deus no trabalho? E até assim, né? É uma vida que cultua a Deus. É uma vida que glorifica a Deus. Quando eu disse que esse acaba sendo até um problema, essa dicotomia que nos impede a influenciar, eu digo isso porque a igreja acabou se voltando, privando apenas para as questões religiosas e esquecendo das outras áreas ou das outras esferas da sociedade. Dizendo, não, eu vou cuidar daquilo que é sagrado. Mas espera aí. As outras áreas também são sagradas. Aliás, nós temos uma comissão da par de Deus, né? Um mandato cultural, uma grande comissão para influenciar essas diversas áreas da sociedade. Então, um cristão que entende que tudo que faz é sagrado, quando ele está trabalhando, ele está representando a Deus. Ele está ali, como você falou, prestando um culto a Deus e aproveitando aquela oportunidade para permear os valores de Deus ali naquela sua esfera de atuação para também promover uma transformação. E é um reconhecimento, né? Porque todos nós cristãos, nós falamos, Deus criou todas as coisas. Se Ele criou todas as coisas, tudo pertence a Ele. E se tudo pertence a Ele, por que nós damos uma ordem de importância diferente? É verdade. E Deus, Ele deu ao homem talentos diferentes, dons diferentes, para que seja mordomo, para que o homem seja mordomo da criação. Isso é essencial para que nós possamos ser relevantes na sociedade que nós vivemos. E, pastor, você falou sobre o mandato cultural, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é esse mandato cultural, mas definindo um pouquinho antes o que é cultura, né? Deus, Ele deu um mandato cultural para nós, para a igreja? A cultura, sim, uma forma bem resumida é o resultado, o produto, né? Daquilo que é gerado a partir da criação humana. Então, desde os comportamentos sociais, as ideias, as ideologias, filosofia de vida, a moral, os costumes, tudo isso está envolvido na cultura. E Deus, eu digo que é um mandato, né? Isso não é uma palavra que eu inventei, não é uma palavra que tem na Bíblia, mas os estudiosos chegaram nessa conclusão de que é um mandato cultural, porque quando Deus, Ele cria o homem, Ele diz para ele cuidar do jardim, Ele diz para ele cultivar o jardim, Ele fala para ele multiplicar, e, acima de tudo, diz para ele dominar, né? E eu percebo esse mandato repercutindo aí na Bíblia, quando Jesus vem, Ele nos dá uma grande comissão, né? No Sermão do Monte, até antes da grande comissão, Ele diz, vocês são o sal da terra. Ou seja, tem sabor, tem consistência, faz a diferença, mas não pode ser o sal dentro do saleiro. O sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ou seja, a influência, a posição. E ali na grande comissão, Ele ordena para que vão pelo mundo todo. Então, nós temos uma comissão por Deus, uma comissão por Jesus, de influenciar a nossa sociedade, de dominar sobre ela, de trazer os valores do nosso rei aqui para a terra, né? Até cumprindo a oração do Pai Nosso, que venha o teu reino. Isso é muito relevante, porque quando a gente entende que a gente tem um mandato cultural, né? Que existe algo que nos foi comissionado, a gente sai daquela caixinha, né? Que muitas vezes a gente fica dentro da igreja. Como muitas vezes eu já ouvi. Basta você orar, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e pronto, está tudo resolvido. Amém! Esse é o início. É apenas o início. Mas existe uma tarefa, algo que cada um de nós foi designado para fazer. Com certeza. E aí entra um conceito que é de vocação geral e a vocação específica, né? E qual que é essa diferença, para que as pessoas entendam o nosso papel? Todos fomos chamados para essa posição de domínio, vamos dizer assim, de liderança, de influência. De dizer, ser governo, né? Todos nós, comissionados por Jesus também, para trazer o reino aqui para a terra. Todos nós devemos ser o sal, ser a luz, devemos pregar o evangelho a todas as pessoas. Isso é geral. Agora, qual vai ser a abrangência disso? Eu vou fazer num grupo pequeno, eu vou fazer numa proporção na minha cidade, na minha nação. Qual é a área específica dessa atuação? Então, tem o geral e tem o específico, né? Porque se todos forem pastores, como nós vamos influenciar a economia? Como nós vamos influenciar a arte e o entretenimento? Como nós vamos influenciar a esfera da política? Então, isso é uma questão específica. Aí nós precisamos ter a sensibilidade dentro da nossa formação, as nossas aptidões e habilidades naturais, os dons que Deus deu para cada um. E isso nós vamos tendo discernimento para entender a área específica, a abrangência, a forma que Deus quer que a gente cumpra isso. Como que o nosso Deus é rico, né, pastor? Como que quando nós entendemos que nós temos uma vocação geral como igreja, né, mas nós temos uma vocação específica que Deus, ele revestiu cada um de nós com um potencial e cabe a nós investirmos nesse potencial quando nós dedicamos estudo, quando nós buscamos conhecimento, quando nós buscamos influenciar, nós estamos investindo nessa vocação específica, né? É verdade. E eu digo que nós precisamos ter esse conhecimento, mas não apenas entender, mas cumprir esse papel naquela área, representando a Deus, porque ele nos deu um chamado, ele nos deu uma comissão. E quando a gente olha para a nossa sociedade, né, ou vamos dizer para o nosso Brasil, vamos arredondar aí, 200 milhões, 200 milhões de habitantes. Nós somos hoje 40 milhões. Alguns ousados dizem, não, somos 60 milhões. Tudo bem, eu pergunto, onde está a transformação? Por que que nós não estamos exercendo esse chamado a ponto de gerar uma transformação? E isso vai naquela pergunta do sagrado e do secular. Nos fechamos, nos isolamos, né? Então, se nós queremos fazer a diferença, nós temos que permear cada um com o seu dom, com a sua habilidade, ali naquele local, no seu ambiente de trabalho, para fazer essa diferença. Os sociólogos e antropólogos dizem que 8% de uma sociedade influencia ou determina os outros 92% de uma cultura. Se nós somos 30%, alguns dizem 40%, por que nós não somos os 8%? Se temos um mandato cultural, se temos um chamado à parte de Deus, se temos o poder do Espírito Santo. E isso é algo que todos nós devemos refletir, né? Porque se nós somos sal, se somos luz, precisamos de transformação. E é até algo interessante para a gente refletir sobre a questão de inveja. Sabe, pastor, porque às vezes eu olho para um irmão e falo assim, nossa, eu queria estar no lugar daquele irmão. Gente, por quê? Se Deus, Ele deu uma vocação específica para cada um de nós, existe um comissionamento para cada um no avanço do reino de Deus. Você é único. Então, não queiram ocupar o espaço que é do outro. É verdade. E para encerrar, pastor, eu gostaria que o senhor falasse, né? Como então nós, cristãos, podemos implementar essa cultura do reino, né? Para cumprir realmente esse mandato cultural. Eu digo que cada cristão é um ministro, é um representante de Deus, é uma expressão de Deus na Terra. Tem uma comissão, tem um chamado, tem um mandato. Tem que entender isso. Mas também você precisa ver a sua profissão. Onde você está como seu ministério. Então, é servir onde você estiver como igreja, sendo o corpo de Cristo, né? O nosso Deus, Ele deu um chamado muito claro para nós, como igreja, como eclesia, para irmos, para pregarmos o Evangelho, para alcançarmos todo o mundo. E a palavra, eu acho até interessante, a palavra eclesia, que foi registrada a primeira vez ali, por Jesus ao dizer para Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta palavra, sua afirmação, eu vou edificar a minha eclesia. Ele estava edificando a eclesia dele, firmar também no que tinha na época, na eclesia da época. Porque o Império Romano, ele alcançava a cultura da época por força militar, mas não estava tendo resultado. Então, ele estabeleceu a eclesia dele para penetrar naquela sociedade, para transformar ela. O que era a eclesia dele? Eram aqueles que eram comissionados pelo Imperador para estabelecer a vontade do Imperador ali. Então, nós somos comissionados pelo nosso Deus para estabelecer a vontade do nosso Deus, penetrando a sociedade, gerando transformação. Tremendo, tremendo, tremendo. Pastor Leonardo, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas contribuições. Esperamos você mais vezes aqui no programa. Pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta com mais Conexão Gap. Não saia daí. Estamos de volta com Conexão Gap, programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política. A vocês, nossos telespectadores. E quem está aqui com a gente é a Miriam Caetano, uma dos componentes do Gap. E é ela que vai responder a pergunta do nosso quadro Gap Responde. Miriam, seja muito bem-vinda. Eu estou curioso para saber qual é a pergunta de hoje. Olá, Carlos. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. A nossa pergunta Gap de hoje é de um telespectador do Rio de Janeiro. E quem enviou foi o Matheus Ribeiro. O Matheus pergunta Sou cristão e creio que a forma de eu contribuir na política do Brasil é com minhas orações e evangelismo, já que não possuo cargo político. Sei que o voto é uma ótima forma de me influenciar na política, por isso pesquisei bastante antes da escolha dos meus candidatos. Mas o Brasil precisa mudar tanto ainda. O que mais posso fazer para a melhoria do nosso país? Matheus, ótima pergunta. Precisamos mesmo ter um papel ativo para melhorar a sociedade na qual vivemos. Precisamos exercer nossa cidadania. A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Ser cidadão é ter consciência de que é sujeito de direitos, mas também saber que tem responsabilidades enquanto parte integrante da coletividade, a nação, para cujo bom funcionamento todos têm de dar sua parcela de contribuição. Somente assim se chega ao objetivo final, coletivo, a justiça em seu sentido mais amplo, ou seja, o bem comum. Vou citar para você algumas formas de exercer a cidadania além do voto. Você pode propor as necessidades coletivas a serem consideradas no orçamento público municipal por meio do orçamento participativo. Ele ocorre por meio de assembleias abertas e periódicas, que incluem etapas de negociação direta com o governo. Outra forma é você acompanhar as audiências públicas, seja para discussão do orçamento, para definições do planejamento urbano municipal, para licenças ambientais ou tantas outras questões relevantes. Elas são divulgadas nos diários oficiais da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal e também nos sites dos órgãos responsáveis pela sua realização. Participe dos conselhos municipais de políticas públicas, como saúde e assistência social, espaços onde você poderá participar da construção de políticas públicas, leis e ações. Participe também de conselhos temáticos das demais áreas, como cultura, meio ambiente, segurança alimentar, direitos da pessoa com deficiência e direitos da mulher. A função pode ser consultiva e varia de acordo com a lei orgânica de cada município. A transformação do Brasil ocorrerá e alcançará a proporção necessária por nós almejada quando cada um de nós exercer e entender nosso papel como cidadão. Por fim, cito um texto do Ilustre Samerage. O verbo mudar, na verdade, só se conjuga na primeira pessoa. Eu não posso dizer João mudará. Eu não escolho a mudança no outro. O que eu posso dizer é eu mudarei. Por isso, nunca o Brasil mudará. Por quê? Porque nessa frase, o Brasil é o outro. A transformação virá quando eu disser que o Brasil mudarei. Eu sou o Brasil e o Brasil sou eu. Somos um. Então é isso, Matheus. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Você também pode participar do Gap Responde. É muito fácil. É só seguir o nosso perfil no Instagram, arroba GapUnec, e enviar um direct para a gente com a hashtag GapResponde na sua pergunta. Até mais. Miriam, muito obrigado pela sua participação. E como este programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a Dica Gap do dia. Hoje, a Dica Gap vem direto de Brasília. Gravamos com o time do Laboratório Hacker, órgão da Câmara dos Deputados, responsável por desenvolver as plataformas interativas que conectam o cidadão ao Parlamento. Fala, pessoal. Você sabia que a Câmara tem diversos canais de participação? Hoje eu vou mostrar para vocês um que é o Audiências Públicas Interativas. Eu estou aqui no site da Câmara. Vocês veem aqui na primeira página mesmo o barulho de participação que tem alguns canais de interação com a sociedade. Então, se você clicar em Audiências Interativas, você vai ter uma lista das audiências que vão acontecer na semana que vem e em todas essas audiências você pode participar. Então, aqui, dia 11, dia 12, você tem uma série de opções aí, de temas que você, cidadão, que quer opinar, pode falar e pode ter sua voz escutada ali pelos participantes das audiências. Vou mostrar um exemplo aqui. Essa daqui foi uma que aconteceu, por exemplo, na semana passada. Aliás, essa semana mesmo. Então, a gente tem aqui o vídeo da audiência que quando você acessar vai estar acontecendo ao vivo, um bate-papo para você conversar com os outros participantes e uma opção aqui para mandar perguntas, que aqui sim é o seu canal de interação com o Parlamento pelo meio dessa ferramenta aqui das audiências interativas. Então, você pode mandar a sua pergunta e ter a sua pergunta votada e votar em outras perguntas. As que tiverem mais votos, elas têm uma grande chance de serem lidas pelos parlamentares e serem consideradas ali durante a audiência. Então, é isso. Agradecemos imensamente a contribuição da equipe que nos recebeu muito bem lá em Brasília. Espero que vocês também tenham gostado da Dica GAP de hoje. E agora, eu quero fazer uma breve reflexão sobre a passagem bíblica de Romanos 12, 2, que diz assim, A Bíblia nos apresenta dois padrões. O padrão, chamado padrão deste mundo, e um padrão que se alinha à vontade de Deus. A diferença entre esses dois padrões tem a ver com o que a Bíblia fala de transformação de mente. Perceba, neste versículo, a Bíblia não fala de salvação, mas fala de uma disposição de mente orientada a experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode ser salvo, mas não ter uma mente transformada. Quando temos uma mente transformada, começamos a raciocinar a partir dos princípios da palavra de Deus. Não só sabemos que Deus criou todas as coisas, mas entendemos o nosso papel de ser mordomos daquilo que Deus criou. O mordomo, ele precisa entender do que ele cuida e sempre buscar mais conhecimento. Quando buscamos ter uma mente transformada, passamos a não enxergar as coisas como todos enxergam. Josué e Caleb enxergaram o alcance da terra prometida, onde todos enxergaram derrota. Hoje, muitos de nós vemos e reproduzimos a política de maneira que a maior parte das pessoas fazem. Criticamos, criticamos e perdemos a esperança em um país de justiça. Qual a diferença que nós, cristãos, podemos fazer na política e em todas as demais áreas, se reproduzimos o padrão deste mundo? Precisamos de arrependimento na maneira como pensamos e nos relacionamos com o mundo, de tal forma que alcancemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, que a nossa forma de pensar saia dessa forma, desse mundo e se amolde à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que você possa refletir nessa mensagem e ser edificado por ela. Então é isso, pessoal. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas eu te espero no próximo Conexão Gap. Que Deus o abençoe e até mais. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.